O Seagim teve a primeira noite indigesta em casa na Toça Paraná e a derrota foi para o Guarapuava. Logo na primeira chance do time já dava para perceber que o dia não era de Maringá. A torcida chegou até a comemorar, mas a bola do Alessandro não entrou. O Seagim precisava vencer para se manter com boas chances na tabela e o Guarapuava vinha de dois resultados ruins. Ou seja, jogo bom com muita confusão. O placar da partida não demorou para ser inaugurado. Nesse passe do Ricardinho, o japonês recebeu e fuzilou para o gol. 1 a 0. O jogo ficou ainda mais acirrado e as chances claras passaram para os dois lados. Neste lance, por pouco que o Vitor não concluiu o cruzamento do Marcinho. Depois foi a vez do Christian mandar por cima. O árbitro ainda anulou esse belo chute do David. Em jogadas tramadas, o Guarapuava chegava com ferigo. E nesse cruzamento rasteiro, o Biro chutou e ampliou. Na comemoração, ele mostrou a 10 para todo mundo. Porque minutinhos antes, ele fez isso daí. E os Maringaenses pegaram no pé dele. 2 a 0. Na saída de jogo, a bola tocou na mão do Biro, o personagem do jogo. Pênalti. Será que a síndrome dos gols perdidos ia atrapalhar o Lambari? Não. 2 a 1. Eu não fico com esse pensamento, até porque eu acho que é uma coisa natural que acontece. Só que já está nos preocupando, porque a gente não vem vencendo já há vários jogos aí. E a gente vem batendo nessa mesma técnica, que nós estamos fazendo os gols. E são 7 jogos sem vitória para o Tricolor. O clima era mesmo de busca pelos 3 pontos. Não fosse o Biro, nosso personagem do jogo, quase que mais uma confusãozinha nasceria. Neste bom contra-ataque, jogada individual do Carrapicho. O Thiagão, livre, concluiu para o terceiro. O resultado aqueceu os ânimos até da torcida. O árbitro até paralisou o jogo. No pós-confusão, o Marcinho perdeu esse gol incrível. O Thiago reclamou de mão, mas a bola tocou na mão de todo mundo. E o Juizão não viu nada. O segundo tempo foi todo dos goleiros. E foi uma defesa melhor que a outra. Christian, de um lado, e o Brigadeiro, que não é aquele. Do outro. Passou com o goleiro linha do Siagin que o gol saiu. Mas para o adversário. O time bobeou na frente e o nosso personagem, o Biro, fez este golaço que decretou o 4x1 do Guarapuava. Ali a gente até brinca nos treinos. A gente fica até brincando, sem goleiro, fica tentando acertar o travessão, né? Isso hoje entrou e graças a Deus não acertei o travessão. Fiz o gol. Isso é recurso, né? Sobrou ali. Não vi ninguém. Vi que eles tinham errado o passo e falei, vou chutar. Ah, se a bola entrar, beleza. Fui feliz e fiz um belo gol aí e a equipe está de parabéns. Mas foram resultados normais. O Campo Morão é uma boa equipe. A Paraná, eu acho que é a melhor equipe dessa competição. Então foi uma derrota e um empate que acontece. Mas a gente precisava de um resultado positivo para que a pressão não aumentasse. E nós viemos aqui, tivemos personalidade, jogamos contra o time desfalcado, desfalcado, que realmente está desfalcado o Maringá. Mas a gente impôs. A gente fez o nosso jogo e graças a Deus conseguimos a vitória. Era derrota, mas foi uma derrota para o campeão paranaense, né? Último campeão paranaense. Mas agora, como eu disse antes, é levantar a cabeça. A gente perdeu para uma grande equipe. Agora a gente tem dois jogos para jogar a classificação, jogar com tudo. A falta do nosso capitão, principalmente. A falta do Alain. Ah, é três desfalques que não tem o que falar, né? Vai fazer falta, como fez. Mas é levantar a cabeça e não adianta chorar o leite de derramar. A gente está querendo ganhar o jogo de tudo quanto é rejeito, né? Já faz seis jogos que a gente está sem ganhar. Empatando, perdendo. E hoje a gente queria a vitória de tudo custo. Não conseguimos. Agora temos mais dois jogos só. Ganhar esses dois jogos agora para a gente classificar. Seria um jogo muito difícil, mesmo jogando em casa. Ainda mais com três desfalques para nós. Isso é muito complicado, né? O Valtinho, o Alain, o Soró. Mas o time até teve um bom comportamento ao longo do jogo. O time foi brioso. Mas realmente faltou muita maturidade da nossa parte. Nós tivemos que utilizar garotos da categoria sub-17. E que não estão tão preparados para um jogo tão pesado quanto esse. Mas ainda temos chance de classificar nessas duas últimas rodadas. Contra o São José e depois contra o Cianote. Nós vamos buscar esses pontos, esses três pontos fora de casa. E depois tentar vencer o Cianote em casa para garantir a nossa classificação. Vamos ter a volta do Soró. O Valtinho há uma boa proximidade. O Alain, que é bastante complicado. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que ter paciência e calma nesse momento. Para saber analisar certinho, para tomar as decisões corretas. Porque agora vão ser dois jogos considerados decisivos. E nós temos que estar tranquilos para enfrentar esses dois últimos partidos.